Fala família Boleiragem, como é que vocês estão? Foram bem? Não foram? Cara, essa rodada foi muito show, apesar de uma galera aí não conseguir ter chegado em 100, foi muito boa a rodada tanto pro time do canal quanto pro meu time pessoal que é o Legendary Team, tá? Ambos passaram aí de 70 pontos, a média da galera eu não cheguei a ver, mas eu acho que foi em algo de 40, 50 pontos, algo assim mas os dois times aí subiram na Liga Nacional, tô muito feliz por isso, inclusive o Legendary Team aí tá na posição ali de 3 mil, 3 mil e pouquinho do Nacional a minha meta é chegar perto desse Top 100 aí, a gente tá bem perto na real, então bora tentar imitar essa rodada 22 aí que tá muito legal cara, tem bons jogos aí pra gente, que vão fazer a gente pontuar muito bem antes de mais nada, deixa o likezão aí maroto, cara, gostei bastante, o like aumentou toda vez que eu peço vocês correspondem com o like, ajudam o nosso canal única ajuda que a gente pede aí é deixar o like pra gente, que tu vai imitar, beleza? quem é mito, deixa o like e só um recadinho aqui, nosso programa de sócios, se tu não conhece, a gente tá obtendo bons resultados aí com o programa de sócios, a maioria da galera que se associa aí é o canal Boleiragem tá se dando bem aí nas suas ligas, então se tu disputa ligas pagas, vale muito a pena link aqui na descrição, tá? corre lá e aproveite então bora falar de cartola galera? bora aqui pro time base, né? porque tem muita coisa ainda aí pra rolar no meio de semana tem Libertadores e tudo mais então a gente vai escalar o time base mas eu com certeza vou voltar aqui essa semana com o time final e sigam a gente lá no Instagram, tá? lá sempre tem a lista de boas opções que tá fazendo muito sucesso aí com a galera então vamos lá galera começar aqui pelo gol goleiro Marcelo Groi do Grêmio galera o Botafogo quando joga fora de casa dificilmente tá tirando o SG aí dos adversários contra uma defesa bem sólida do Grêmio acho bem difícil o Grêmio tomar gols, tá? Marcelo Groi tem uma média legal apesar de ser um dos goleiros que menos faz defesas difíceis mas se tu for ver também o Botafogo, cara quando joga fora de casa não costuma tirar SG e ainda cede algumas defesas para os goleiros, tá? então apostando nisso a gente vai de Marcelo Groi no time do Boleiragem seguindo aqui Pedro Jeromito Jeromito não tem como ficar de fora a média dele é absurda tanto o Jeromito quanto o Kahneman valem muito a pena para essa rodada, beleza? se tu não quer o Jeromito tem outro mito que é o Kahneman também indico para vocês, beleza? chance de SG muito RB o Jeromito nunca precisa sair com saldo de gols para ir bem então ele é uma ótima escolha inclusive até se tu quiser dar uma ousada aí na rodada vale a pena até com o capitão, beleza? segundo zagueiro aqui Hever do Flamengo, cara o Ceará como a gente tem acompanhado aí não está perdendo tanto não está sofrendo muitos gols mas também não é um time que ataca a estratégia do Ceará quando joga fora de casa é o único exclusivamente se defender então por isso eu acho que a defesa do Flamengo não vai tomar tantos sustos assim, tá? inclusive o Hever é um zagueiro que faz muito gol de cabeça então para um Ceará que vem muito fechado pode ser uma das armas do Flamengo para esse jogo então fiquem de olho aí no Hever que também vale a pena escalar eu indico, beleza? agora aqui nas laterais começando pelo Pikachu decepcionou muita gente aí na última rodada inclusive o meu time o time do canal o time de um monte de cartoleiros infelizmente o Vasco não manteve o SG o Pikachu era capitão de muita gente então acabou decepcionando aí, beleza? mas vai continuar aí no time do canal justamente por sua boa média em casa ele sempre faz seus pontinhos mesmo sem SG em jogos difíceis ele costuma aparecer, tá? se tu for ver contra o Galo ele fez 10 pontos, cara fora de casa o Pikachu está pontuando muito bem contra times em confrontos mais difíceis, tá? contra o São Paulo fez gol fez 12 pontos então vale muito a pena sim o jogo contra o Santos é um jogo difícil muito provavelmente o Santos vai tirar SG do Vasco, né? porque se até a Chape conseguiu, cara qualquer time vai conseguir mas o Pikachu é sempre uma boa é um mito do Cartola e é um jogo muito melhor para ele marcar gols, no caso acho que vai ser um jogo bem mais aberto do que contra a Chape, beleza? e fechando aqui René outro mito na lateral René tem uma boa média de roubada de bola e em quesito assistência vem se destacando bastante inclusive deu uma assistência no último jogo do Flamengo vai jogar em casa se tu for ver aí pelo lado esquerdo quem mitou na última rodada contra o Ceará em casa Reinaldo, galera Reinaldo fez 11 pontos contra o Ceará, tá? então o René se torna uma grande opção tanto pelo feeling quanto estatisticamente falando beleza? então fiquem de olho no René bora aqui para o nosso meio de campo começando aqui por Everton Ribeiro sim, eu sei que ele decepcionou no último jogo em casa quando a galera foi em peso e nessa última ele mitou, né? é um cara bem que costuma trollar a galera aí quando ele é muito escalado ele não faz nada e quando ele não é escalado tanto assim o cara vai lá e me faz 18 pontos dá até raiva, não dá? mas vamos confiar aí nele o Flamengo joga em casa a fase dele é boa apesar de ter trollado no último jogo aí que a gente apostou ainda continua com a média muito boa pós-copa, tá? é o meio do Flamengo aí que mais está se destacando ofensivamente em assistência em gols então compensa ainda ter ele no time beleza? se tu não quer ir com ele tem Diego ou tem outras opções aí volantes para rodada não fiquem atentos muito ao Everton Ribeiro porque ele costuma trollar mas a gente vai confiar nele e o nosso capita aqui para a rodada desculpa Lucas Paquetá galera Lucas Paquetá voltou a marcar gols aí na última partida fez 13 pontos a gente espera mais uma pontuação alta aí o Ceará cede bastante RBs quando joga fora de casa por meio de campo ali então Paquetá pode se destacar sim acho que ele vai para cima mesmo jogando um pouco mais recuado vale a pena como capitão se tu não quer o Paquetá como capitão tem o próprio Vitinho que é uma boa tem Everton Cebolinha tem várias outras opções beleza? mas para o time do canal a gente vai ser um pouco conservador aí e vai ir com um cara mais regular beleza? e para fechar aqui Diego Souza galera como vocês sabem Diego Souza já jogou no Fluminense e se tu for ver o retrospecto aí do Diego Souza contra os seus ex-clubes na maioria dos jogos da Lei do Ex está funcionando para o Diego Souza se eu não me engano só em um jogo não funcionou acho que foi contra não vou me lembrar agora mas foi só em um jogo acho que foi não vou lembrar não vou lembrar acho que foi contra o Vasco galera contra o Vasco foi a única vez que a Lei do Ex não funcionou ele marcou contra o Cruzeiro e marcou contra o Esporte São Paulo jogando em casa líder do campeonato deu uma distanciada do segundo colocado vai querer manter a liderança o Fluminense está sem o Pedro então vai perder bastante é um grande desfalque para a equipe do Fluminense a equipe do Fluminense toma muitos gols quando joga fora de casa não em muita quantidade mas sempre está levando gols pelo menos um leva quando joga fora de casa dificilmente mantém a SG então o Diego Souza é uma grande opção vale a pena ter no teu time e para fechar aqui nosso ataque mítico da rodada Vitinho primeira opção Vitinho já se mostrou aí que é um grande jogador para a cartola mesmo quando não faz gols pontua muito alto a exemplo aí a gente teve uma pontuação recente dele de 13 pontos inclusive era o meu capitão do meu time pessoal e me rendeu uma boa vantagem aí na Liga Nacional beleza então Vitinho tanto como capitão quanto como aposta para a rodada vale muito a pena e eu não deixaria de fora do time outro mito aqui de cartola Rojas apesar do Rojas não jogar muito ali perto da área ele é um cara muito participativo pode dar assistências pode roubar muita bola sofre muita falta decepcionou aí na última mas se tu for ver o Rojas tem uma média bem regular tem pontuações bem legais então vale muito a pena tu colocar no seu time se não quiser ir com ele dá para dobrar o meio do São Paulo tem outras opções de atacantes fica a seu critério beleza mas para o time do canal a gente escolheu o Rojas acreditando em uma pontuação de acima de 5 pontos e para fechar aqui Everton Cebolinha esse você tem que ter no teu time o Grêmio tem um jogo importante pela Libertadores no meio de semana isso é verdade mas depois que passa esse jogo ele só vai ter o campeonato brasileiro pelas próximas semanas então a expectativa é que o Renato não poupe ninguém tente ir com força máxima pelo menos os jogadores que estiverem em 100% das condições físicas ou perto disso e o Everton Cebolinha como a gente sabe é o principal jogador da equipe é o cara que desequilibra é o cara que faz gols contra o Botafogo a tendência é que o Grêmio vença e vença até bem se for com o time titular o Botafogo como visitante não está fazendo bons jogos na maioria das vezes perdendo então o Everton Cebolinha vai ter muita chance de marcar gols e desequilibrar na partida inclusive também é uma ótima opção para capitão beleza então é isso galera espero que tenham gostado do nosso time base obviamente a gente vai ter atualizações na semana e essa semana vai ter live o Davi voltou de viagem então ele vai trazer live para vocês essa semana não teve nas duas últimas mas nessa terá então deixa o like se tu gostou se não é inscrito se inscreve e acompanha a gente lá no Instagram que lá eu coloco algumas atualizações da lista de opções e do time final quando chega perto do mercado fechar então um grande abraço e fui então um grande abraço eu coloco